O velho rabugento já está tão fraco que tem que sair correndo implorando para outros países salvarem a nossa democracia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu lar que compartilhe com seus amigos. No último dia 23, o nosso amado presidente afirmou querer propor uma estratégia internacional para combater o crescimento dos movimentos de extrema direita pelo mundo. Mas quais são os movimentos classificados como extrema direita para a esquerda? A genial ideia do presidente cogita reunir presidentes democráticos para um evento às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas que ocorrerá em Nova Iorque em setembro deste ano. Presidentes democráticos. Já estou vendo a estirpe dos membros dessa comissão. Aprendemos pela fala do Nove Dedos em uma live sobre a democracia, que ela pode ser relativa tanto para você quanto para mim. Então, se você, espectador, não tinha ideia de quem poderia fazer parte dessa reunião, agora você já pode imaginar muito bem quais presidentes que lutam pela democracia ele irá convidar. Durante o café da manhã com jornalistas amigos do governo, Molusco disse que estamos vivendo um novo período, no qual os setores de esquerda, progressistas e democráticos precisam se organizar e se preparar para se protegerem dos ataques da hiper extrema direita. Ele afirmou ainda que o país sofre uma onda de ódio que não existia antes e que agora virou uma coisa banal. E na mais impressionante das declarações, defendeu que os Estados Unidos passam pela mesma coisa e, inclusive, já foram o espelho mais fantástico da democracia. Isso mesmo que vocês ouviram. O amante de ditadores que mantém laços com todas as ditaduras no mundo elogiou os Estados Unidos, dizendo serem o maior exemplo de democracia. Justamente ele, que desde a sua juventude, na época da ditadura militar, via a ditadura cubana como um exemplo a ser seguido. Mas esse não é nem de longe o maior dos absurdos. Falaremos de todos eles, um por um. Portanto, acompanhe até o final para ver tudo o que o nosso representante oficial disse em nome do nosso picadeiro banenil. O cachaceiro afirmou que o movimento da tal extrema direita acontece em muitos países da Europa e no próprio Estados Unidos, citando o ataque ao Capitólio e implicitamente o próprio Trump, a figura mais associada ao evento, por motivos óbvios. Foi uma afronta à democracia, e você não pode permitir que a negação das instituições prevaleça. Instituições que foram criadas para manter a democracia. Por mais defeitos que elas tenham, é extremamente importante que sejam fortes. Então, os Estados Unidos, que eram a imagem do respeito à democracia, do respeito às instituições, estão do jeito que estão. Essa citação foi dele. E talvez o Barba tenha cometido um deslize, como diriam os jornalistas da Globo, e não se lembrou que quem manteve o controle das instituições americanas por anos foram justamente os democratas, a ala da esquerda americana. Tudo fica melhor quando deixa claro que, há algumas décadas, a América do Sul era formada, em maioria por governos, com compromisso com a esquerda e com a tese de um Estado socialmente justo. Isso mesmo. Todos sabemos que ele e os partidos de esquerda estavam muito mais confortáveis algumas décadas atrás, quando detinham o monopólio da informação que chegava ao povo e podiam roubar o quanto quisessem sem se preocupar. Até mesmo a oposição daquela época era controlada em um teatro de tesouras entre o PT e o PSDB, no qual o falecido Olavo de Carvalho já citava em 2002, mas que nessa época era só uma teoria da conspiração, que acabou se mostrando verdade. Todos sabemos que a esquerda fez de tudo para voltar ao poder na América Latina, mas acabou gastando muito mais do que tinha em favores e acordos políticos, entrando no governo sem nenhum apoio popular. Eles precisaram aguentar até mesmo funcionários infiéis vindos de outros partidos, incluindo nisso até o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, usado apenas para pintar uma imagem de frente ampla contra Bolsonaro. Mas é impressionante ver o Barba confirmando coisas que antes eram só debatidas somente pela direita, como, se você pegar a América do Sul hoje, você percebe que houve um retrocesso exatamente pelo conhecimento da extrema direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição a maiorias, a pauta de costumes muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou o corpo, e por isso o Brasil tem destaque. Ele mesmo, que sem querer, admitiu que a direita que temos hoje não existia antes, crescendo após o povo conhecer suas teses e o que ela defendia. A população que tinha os mesmos valores não se expressavam dessa maneira, porque acreditavam serem uma minoria ideológica. Com todo o movimento nos últimos anos, as pessoas puderam se sentir mais livres para expressar e lutar por suas próprias opiniões, mesmo que ainda haja certas discordâncias entre elas. Ainda que a Argentina tenha tido a queda de seu governo de esquerda antes do Brasil, foi com a eleição de Bolsonaro em 2018 que se confirmou a onda de direita aqui na América do Sul. Embora os governos de esquerda tenham retornado, uma onda conservadora também tem chance de se repetir nos próximos anos, com o gatilho da eleição de Javier Millet em 2023 com a direita ideologicamente muito mais consolidada do que antes. É claro que não podemos deixar passar o velho molusco citando as pautas de direita como retrógradas, motivos devido a direito a aumentar o racismo, xenofobia e perseguição a minorias. Que estranho! Então, por que será que a maioria dos políticos negros eleitos em 2022 eram de direita? Porque a extrema-direita racista elegeu negros para os representar. Mas é curioso lembrarmos de que os partidos de esquerda, aliados do governo, como o PSOL, fazem constantes ataques racistas e sexistas contra qualquer negro ou mulher que se negue a defender a esquerda, chamando-os de capitão do mato e que merecem ser violadas, para não usar uma expressão mais forte. Deixo o seguinte questionamento no ar. É realmente a tal extrema-direita que mais propaga a separação de raça e de classes no Brasil? E também temos de lembrar sobre os ataques antissemitas proferidos pelo cachaceiro contra Israel, no qual comparou os atos dos judeus aos da Alemanha na época do qual o bigodinho da suástica ainda estava no poder. Época na qual mataram, perseguiram e torturaram aquele povo. Citamos isso, pois parece que ele não se recuperou do fato de ter sido considerado persona non grata por aquele Estado, citando o seguinte para os jornalistas. Pelo que eu vejo de informação, não sou considerado persona non grata pela extrema-direita do mundo inteiro. Como sua primeira esposa, Maria de Lourdes da Silva, afirmou no fim da década de 1990, o Barba sempre foi extremamente racista e sexista, sendo o clássico estereótipo do comuna barbudo que batia na mulher. Coisa que aparentemente foi herdada por seu filho, mas isso é coisa para outro vídeo. Esse é o tal representante da democracia, eleito pelo nosso país, que diz querer combater o extremismo de um fantasma da extrema-direita, no qual tudo que discorde ou meramente critique-o já é rotulado como um ato extremista. Vemos na prática como a democracia pode se tornar relativa, tanto em países totalitários como a Coreia do Norte, com o controle total de seu povo, quanto na Venezuela. Vale lembrar que a principal candidata da oposição foi proibida de concorrer num ato descarado de controle das eleições, mesmo após o acordo americano por eleições limpas lá na Venezuela. Mas não pense que os Estados Unidos escapam disso. Como disse o próprio Molusco, os Estados Unidos também sofrem com jornalistas sugerindo uma democracia protetiva, que não é nada mais do que um nome bonito para uma democracia controlada, contra a oposição que ameaça o status quo do governo. A democracia não é nada perfeita, mas dá para ver claramente como até grandes ditadores insistem em dizer que seu país é uma democracia para ter alguma legitimidade, pois como bem sabemos, o Estado não possui legitimidade alguma e é só um agente agressor. Esperemos para ver se essa reunião será realmente feita e podemos até esperar pessoas como Nicolás Maduro, Xi Jinping, Vladimir Putin e muitos outros presidentes reunidos, unidos para combater o malvado capitalismo e salvar a democracia do mundo. Só que não. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Coreia com K. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Obrigado.